fala aí galera do youtube estou aí mais uma vez mais um videozinho é e creio que esse vídeo aqui vai ser interessante para bastante gente muita gente está se perguntando que eu tô fazendo com essas duas lanternas do escorte né mas é um é um simples tutorial né eu acho que é uma coisa assim que muita gente já quis fazer para evitar até mesmo de gastar dinheiro trocando a lanterna vocês já perceberam hoje no mercado a gente tem as lanternas cristais ou as originais né no caso nem vou falar original que muitas vezes o original vem fumê mas temos as lanternas nas cores padrões né amarelo com amarelo vermelho e branco e temos as lanternas fumês que se consiste o que ter partes mais escuras eu fiz esse processo no meu carro não precisar trocar a lanterna certo e eu fiz esse processo de pintura das lanternas e voltar mostrando aí pra vocês o que vocês vão precisar tá é pra vocês mesmo que vai fazer esse esse método é bom que tenha pelo menos um pouquinho de de noção de pintura não é nada difícil é só ter um pequeno noção eu também não sou nenhum profissional mas aprendi com outras pessoas né e então vamos lá o primeiro aí que a gente vai precisar é desse produto aqui ó você vai lá pegar aqui ó não precisa ser necessariamente dessa marca aqui mas que seja esse produto aqui ó vê que se pegou ó ele é no caso ele é um verniz fumê pra que quando a gente aplicar ele na lanterna ele não vai fazer igual os esmaltes é que a gente compra no caso de latinha ele vai ser o que ele vá ele vai escurecer mas vai continuar transparente não é modificando né no caso a iluminação do carro certo então você tipo um lance translúcido né eu acho que esse é o nome né então no caso tem que comprar pode ser de qualquer marca tá só que ele vai levar aqui ó verniz fumê ou esse nome aqui ó fumê certo um dos produtos vai precisar esse aqui verniz em fumê o outro que vamos precisar aí é o verniz incolor pode ser também de qualquer marca deixa que seja incolor até aqui ó spray color verniz mas no caso é um verniz incolor tá é o transparente é o comum né esse aqui fita crepe não precisar também tampar as partes que a gente não vai pintar a lixa pode ser lixa 600 d'água tá lixa 600 d'água ou pode ser a lixa 1.200 d'água 1.200 d'água uma das duas se tiver eu vou usar a 600 mais rápido tá vou usar 600 e estilete pode ser tesoura pode ser na mão enfim pode ser qualquer coisa aí que que corte então eu vou aqui mostrar o procedimento aqui que vocês vão ter que fazer para transformar essa lanterna aqui e aqui a forma aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês a forma que eu vou fazer pesquisando aqui na internet as originais desse carro elas são que elas elas são escuras na parte do pisca nessa parte aqui desse refletor aqui né no na parte de ré e na parte na outra parte não sei se é pode chamá-la de neblina mas na segunda é uma tipo uma lanterna de posição vamos dizer assim né e aquilo é normal então aqui eu vi a original mesmo da ford é escurecida aqui e daqui pra lá é tudo escurecido de de outras paralelas como é o caso dessa aqui eu só vi que ela é escura no refletor ré e pisca então ela só leva um detalhe fumi aqui no pisca refletor e ré então é esse é o esquema que eu vou utilizar nessas lanternas aqui eu vou fazer ela tipo paralela como ela não é original ela não tem os símbolos aqui da da ford nem atrás aqui o código nem nada e fala uma lanterna paralela então eu vou estar fazendo esse processo aí e agora vou estar mostrando aí que que a gente vai fazer primeiro pra poder fazer a começar com a pintura então vamos lá antes a gente começar a pintar primeiro processo que a gente vai ter que fazer aí né o primeiro passo vai ser o que tirar essa esse brilho aqui da lanterna certo porque ao pintar a lanterna com esse brilho a tinta vai pegar mas ela vai sair com o tempo certo então o ideal que a gente pega a lixa né no caso a lixa 600 eu vou usar aqui a 6 mas pode ser a 1200 também vou usar essa lixa 600 e vou deixar toda a lanterna fosca para que a tinta pegue melhor então fazer o processo aí já vou fazer o processo aqui já mostro pra vocês como ela vai ficar beleza então galera eu eu apenas deixei uma para mostrar a diferença como é que vai ficar né não fazer o processo logo logo todo fazer explicativo essa aqui é a lanterna que eu ainda não não lixei ver que não sei se vai dar para pegar outra legal mas essa quer ver que ainda está brilhando ela ainda tá com a brilhante e aquela ali foi a que eu lixei é acho que dá vai dar pra ver você ver dá não sei se dá pra vocês verem ela tá fosca aqui ó e ela não tá com brilho então ela tem que ficar assim eu vei que ainda falta dar uns arremates aqui no canto que aqui ainda tá com e ainda tá com o brilho ainda eu tenho que passar aqui ó vê que aqui ainda tá com brilho foi passada aqui também ó nessa parte toda aqui ela tá toda lisa ela tá toda fosca aqui é e você não precisa se assustar que depois ela vai voltar para aquele estado ali certo a então o primeiro processo é é isso aí ó lixar certo esse é o primeiro processo tem que tirar o brilho para poder os outros processos nas outras etapas também se conciliarem né poder ficar tudo certo certo então vamos aí pra segunda etapa então galera segunda etapa aqui é o que a como eu havia dito no início do vídeo que eu tinha pesquisado na internet a como eu pintaria a as lanternas no caso de como elas não são originais a como estão sendo vendidos aí no ramo paralelo elas são só fumê no pisca no refletor e na ré certo agora a original que eu pesquisei aqui ou tem a caixinha original tem os símbolos e tal ela é fumê no pisca e do refletor pra lá só essa parte aqui de freio essa parte aqui de freio é a única que permanece do mesmo modo tá mas não vamos paralelo é isso aqui ó freio refletor e pisca os únicos que são escurecidos restante é o normal então vou fazer é da forma paralela como eu tô usando produto paralelo vou fazer de forma da a pintura do do mesmo jeito que são vendidos as paralelas beleza as duas estão lixadas tá eu já que tampei porque primeiro vai ser primeiro vai ser utilizado o verniz fumê então também as partes que eu não quero pintar de verniz fumê eu não quero pintar de fumê que aqui é uma tipo uma luz de posição é ou neblina não sei né mas acho que é uma luz de posição a luz de posição aqui é do freio né e e o freio luz de posição e freio né aqui as duas que eu não vou pintar de fumê agora pisca refletor e ré são as únicas que eu vou pintar aqui de de fumê beleza agora vou também utilizar o vou fazer do mesmo modo da outra vou tampar as partes que eu não quero e vamos fazer o que a terceira a o terceiro passo que vai ser a aplicação é o começo da aplicação do verniz beleza então vamos lá para terceiro passo então terceira etapa é pintura das lanternas como havia dito estou usando esse produto aqui da color jean só consegui comprar esse produto pela internet porque nenhuma das lojas de tintas que eu tenho aqui no meu município nenhuma tinha esse produto alguma delas a tipo indagaram né tipo a verniz fumê é como se não sou é não sabia não soubesse que existe o produto enfim consegui comprar esse produto pela internet um valor aí mais ou menos de 25 a 30 reais não sei se hoje está mais barato que já tem um tempinho comprei como havia dito tem que ser o verniz fumê aqui ó ele vem com o nome color jean mas tem que vir verniz fumê na latinha de 300 ml é relativamente assim pequena mas ela é mais larga beleza uma parada aqui importante na hora de pintar tem que limpar a peça bonitinha tem que deixá-la bem limpinha não deixar risquícios de é de líquido da lixa né aqueles branco saldo que fica depois tudo mais limpar ela direitinho na hora da aplicação da do verniz ela tem que ser igual nas duas peças se você aplicou a é é aplicou em zigue-zague ou você aplicou duas vezes zigue-zague enfim um exemplo você tem que aplicar a mesma coisa na outra porque acontece a você aplica de uma forma na primeira vamos dizer duas vezes na primeira e uma vez só na segunda já sabe que a de cima vai ficar mais escura do que a de baixo então tem que ser da mesma forma tá vai lá dá porque sempre a primeira a primeira pintura é só poeira é só uma poeira você vai lá dá um dá um espirrozinho rapidinho só mesmo para poeira para fixar o restante do material até mesmo como diz aqui na parte de instrução ela tem uma instruçãozinha aqui tá tem que agitar bem também o produto tá qualquer coisa vocês comprando produto aquele vem falando um pouquinho mas a primeira a primeira tem que ser só um pozinho só uma tipo uma poeira certo e as demais no caso para chegar uma coloração que eu tenha no meu carro hoje eu apenas apliquei duas demões tá então vai ser o mesmo processo utilizar nesse aqui eu vou primeiramente aplicar por uma poeira nas lanternas vou esperar aí cerca de cinco minutos vou aplicar mais uma vez aí eu vou aplicar zig zag certo não aplicando demais porque aplicando demais ela pode escorrer certa a tem que aplicar aí de uma uniforme não aplicar demais certo e vou aplicar duas demais vou aplicar primeiro a poeira e depois vou aplicar uma de mão depois vou esperar mais cinco a dez minutos a segunda de mão e finalizei aí eu vou mostrar para vocês o que será feito na quarta etapa então vamos lá terceiro passo concluído é foi aqui jogado aqui o verniz fumê se dá para ver legal aí que tá tá mais escuro aqui ó na ré no refletor e aqui no pisco a outra tá lá de de cobaia ainda eu não tirei a fita essa que eu já tirei a outra não tirei a fita é deu a perceber não sei se está dando para perceber no vídeo mas ela ainda tá fosca esse verniz normalmente ela fica fosca então o quarto passo será o que a aplicação do verniz incolor certo aplicação do verniz incolor porque o verniz incolor ele vai dar brilho ou seja ela vai voltar ao aspecto dela original que vai ficar com aspecto fome mas ela vai ficar com brilho mas se não vai ficar igual essa forma aqui que tá sem brilho então o quarto passo vai ser essa aplicação é a mesma coisa primeiro uma pequena poeira coisa rápida depois vai ser aplicado uma de mão na lanterna toda e depois depois de um tempo tem que esperar um tempinho para secar uma segunda de mão não aplicar demais também para não escorrer tá e agora vai ser aplicado esse produto aqui tá o verniz incolor vou estar fazendo agora o processo e já mostro para vocês o quinto passo que vai ser a fazer que ele segue mais rápido no caso se você precisa aí do carro para ontem então a gente vai fazer a pequena estufa aí mas isso vai ser um quinto passo vou realizar aqui a a pintura né a pintura não jogar que o verniz e mostrar o resultado para você o quarto passo concluído vocês podem ver mas agora elas estão com brilho faltando apenas secar eu vou acelerar o processo aqui usando uma estufa né com uma lâmpada de 100 vou usar uma estufa para acelerar o processo e vão ficar de boa vão ficar prontas no máximo aí talvez levando aí entre 6 a 6 a umas 10 horas com a lâmpada ligada já estão deve estar 100% pronto e é isso aí galera e para finalizar vocês podem usar uma cera tá uso uma cera aí automotiva comum só para puxar o brilho né puxar esse brilho dela aí a ficar com aspecto melhor e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que que foi uma um tipo de coisa bem interessante aí para quem quer fazer e outra é também vocês não precisam pintar tá vocês podem muito bem fazer jogar tem muita gente que jogam isso filme eu não prefiro tá eu prefiro pintar para ficar um negócio mais apresentável né enfim poder fazer um negócio assim mais original possível né mas é isso aí se você gostou do vídeo aí dá um joinha aí que ajuda bastante o canal se inscreva-se também para receber atualizações de novos vídeos também e é isso aí galera valeu mesmo aí obrigado aí pelo por acompanhar o canal é isso aí valeu e aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri